Música Nessas últimas semanas, Bragança Paulista tem enfrentado uma série de mudanças no que diz respeito ao transporte coletivo. Já que uma nova concessionária assumiu o comando do transporte coletivo na cidade e venceu o processo licitatório, emanado pela Prefeitura Municipal no início de 2020. E o que era comandado pela Nossa Senhora de Fátima há 57 anos, agora possui um novo comando, da JTP. Mas e agora? Quais serão essas mudanças? Haverá um aumento na tarifa do transporte coletivo? Quais são os itinerários que a empresa irá fazer? As melhorias do transporte público em Bragança Paulista, enfim, se tornaram uma realidade, graças ao recente contrato com outorga de 2 milhões de reais assinado com a empresa JTP. Transportes, serviços, gerenciamentos e recursos humanos. O município contará com uma frota de 87 ônibus em circulação e uma tecnologia de ponta, que já era cobrada há muito tempo pelos mais de 20 mil passageiros que passam por dia e que diariamente utilizam o transporte público. Em todos os veículos foram implantados um sistema de ar-condicionados e câmeras de segurança para melhor deflagrar fraudes e trazer um melhor conforto e segurança aos passageiros. Além disso, conectores de USB estão instalados ao lado de cada banco dos passageiros. Uma bilhetagem eletrônica, assim como o sistema de reconhecimento facial, facilitará aos passageiros que estiverem cadastrados no sistema de vale-transporte. Foi melhor, mudou muito, tem muitos ônibus aí, só chovia, mas... É, enchia de água do ônibus, assim, durante o ônibus enchia de água. Bom, até é mais refrescante, a gente não fica passando calor quando que a gente sai do serviço, tá muito calor, daí o ar-condicionado ajuda. Não tá muito boa não, tá bem fraquinha, não tá pegando no meu celular. É o ponto negativo, mas o ar-condicionado já ajuda. Eu ainda tô com o vale-transporte, o antigo da Fátima, mas eu vou pegar o novo dele. Tô achando excelente, tá muito melhor. Maravilhosa, muito boa, Wi-Fi, ar-condicionado, carregadores nos ônibus, muito bom. Nossa frota, ela é composta 100% de Wi-Fi, ar-condicionado para todos os munícipes, acessibilidade conforme preconiza as normas da ABNT, nós temos também a possibilidade de carregar o celular com tomadas USB em todos os assentos, enfim, é uma tecnologia nova que veio para mudar a cara do transporte coletivo de Bragança Paulista. O passageiro também conseguirá informações sobre os horários e itinerários dos ônibus em tempo real no aplicativo CitaMob, com base nos dados informados pelo GPS do veículo. E dessa maneira, o cidadão poderá saber que horas ele vai poder embarcar e só vai se deslocar até o ponto de ônibus alguns minutos antes, não precisando aguardar muito tempo até que o veículo cheio. CitaMob é um aplicativo que pode ser baixado na Play Store ou na App Store. O usuário já pode fazer o download desse aplicativo sete dias após o início da operação, onde o usuário pode localizar um ponto ou ele está dentro de uma localização e lá vai informar a que horas passa o próximo carro, se esse carro tem tecnologia como Wi-Fi, ar-condicionado, toda a porta é composta dessa forma e ele vai te falar a que horas que chega e qual será o próximo horário desse carro. Lembrando que o valor da tarifa permanece em R$ 4,69 e será reajustado, conforme a lei, um ano após o início das atividades da empresa. Com a mudança, também houve um novo cartão de transporte, o CONCARD, que é um cartão por aproximação no qual são feitas recargas que são convertidas em bilhetagens eletrônicas. A emissão da primeira via é gratuita e neste primeiro momento serão realizados somente os cadastros de estudantes, idosos, pessoas com deficiências, PCD e seus acompanhantes. Nós disponibilizaremos duas vans, 0KM também, com toda essa tecnologia, que será voltada para o serviço de atendimento a pessoas que não podem utilizar o transporte coletivo. Essas vans são para pessoas que têm deficiência em mobilidade severa. Boa parte dos antigos motoristas permaneceram na função a partir de um pedido informal da prefeitura, a JTP, que solicitou a contratação do maior número de colaboradores que faziam parte da antiga empresa de transporte. Ah, sim, eu acho que é um conforto de primeira linha, né? Ar-condicionado, Wi-Fi, carregador de celular. Então, isso traz uma comodidade para a gente colaboradora e para os nossos clientes. Principalmente com uma bilhetagem eletrônica, que você não precisa cobrar nada do passageiro. Sim, claro, facilita muito para nós motoristas. E aí, você já desfrutou dessa nova frota de ônibus da JTP? Gostou da nova contratação da empresa? Nós queremos saber a sua opinião. Deixe os comentários agora abaixo do vídeo e ajude a nos propagar essa informação a outras pessoas que utilizam o transporte coletivo. Aproveite e siga nossas redes sociais do arroba Jornal Mais Bragança, no Facebook e no Instagram. Até mais!